Quem vem conversar ao vivo agora conosco é José Filho, mas para falar de coisa boa, positiva, de conquista, de vitória. Zé, boa tarde, vou deixar tudo contigo. Seja bem-vindo ao Sal News. Ok, Márcio, muito obrigado. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando ao Sal News. Hoje, realmente, um dia muito especial aqui para o Jonathan Ferreira, que é atleta de Karatê e, diga-se de passagem, é um patoense que já foi muito longe. Já chegou a ganhar, inclusive, um título mundial dessa modalidade esportiva e, com certeza, tem alegrado o desporto aqui no município de Patos. O Jonathan voltou ontem do Rio de Janeiro, onde participou de mais um campeonato brasileiro de Karatê. E a informação boa é que ele voltou com o título, voltou aqui, com essa medalha de ouro, que está aqui já em solo patoense, claro. O Jonathan vai explicar melhor sobre isso, Jonathan. Não é a primeira vez que você ganhou um título brasileiro, você já ganhou outros títulos, especificamente sobre essa sua participação. Como que foi lá no Rio de Janeiro? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Sal News. Boa tarde, Zé Filho, boa tarde, Márcio, todos que estão ligados aí no Sal News. Então, essa foi uma participação especial, tendo em vista que eu passei dois anos afastado de grandes competições, de competições a nível nacional. Então, tendo em vista toda aquela dificuldade de manter esse treinando, de estrutura para treinar e tudo mais, conseguir a logística para arrecadar todo o orçamento e participar dessa competição, como foi visto, A população de passos, na verdade, se mobilizou através dos meus seguidores e conseguimos parcerar um piso solidário. Consegui, através de novos parceiros, novos empresários que acreditaram no meu trabalho. E, enfim, consegui chegar bem, consegui me preparar. Chegando lá, me surpreendi com a categoria numerosa, tendo em vista da logística, que é para todo mundo. É a situação do atleta do Brasil essa. Mas conseguiu ter um bom número de atletas e atletas de renome, de bom rendimento. Mas eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu treinei, tudo aquilo que eu vi que conseguiria chegar para bater o título e consegui. Essa daqui é o meu décimo título em competições nacionais. Então, ela deu uma alegria imensa, deu uma alegria imensa mesmo, tremenda, saber que, mesmo com as dificuldades, eu consegui chegar lá e conseguir render, dar o meu melhor resultado. João, então eu estou vendo que você está com três medalhas aqui, né? Tem uma de ouro e duas de prata, não é isso? O que é que significa essas três medalhas? Você foi campeão brasileiro, não é isso? Mas o que é que significa essas medalhas? No caso, essa que eu fui campeão, essa dourada, no caso, eu fui campeão na categoria sênior, a menos de 65 quilos, faixas marrom e preta, de 21 anos a 35 anos, certo? É a minha categoria carro-chefe, como se diz. Essa outra medalha de prata aqui é na modalidade catar, onde a gente apresenta uma sequência de técnicas de karatê e nelas são avaliadas e disputando com outros atletas. Fui vice-campeão, disputei com o atleta da Bahia, o William, o cara também que é esforçado, também está sempre no topo do pódio. E a outra de prata foi muito especial também, foi com a equipe da Paraíba na categoria de comitê, de luta absoluta, peso absoluto. A gente chegou muito próximo do ouro, a luta que fez o desfecho do campeonato foi 5x4, então foi muito perto. A gente já realizou essa façanha de ser campeão brasileiro, a equipe da Paraíba. Dessa vez rendemos um bom resultado, chegando até a final. Não deu para trazer o título, mas ficou aquele gostinho de título, sim. Ok, Janta, e eu acredito que como todo campeão em diversas modalidades esportivas, você também espera que não só venha mais investimentos para a sua área, aqui em Patos, que a gente sabe que não tem, mas também um pouco mais de valorização. Eu acredito que seja isso que você espera também. Exatamente, exatamente. Graças a essa mobilização, Zé Filho, consegui atingir alguns empresários que infelizmente não conheciam nenhum meu trabalho, mas que agora já começaram a conhecer. e espero que despertem para outros empresários. Mas eu queria ficar aqui e fazer um apelo. A Prefeitura Municipal, eu sou estudante de Educação Física da Unifip, e gostaria muito de somar na rede municipal de ensino, através de aulas, pode ser oficinas, enfim. Eu sou professor, instrutor de xadrez e treinagem de mesa também, e de karatê eu já tenho uma bagagem de mais de 10 anos como faixa preta. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade de ser professor, de ser preceptor na rede municipal, e assim ter uma renda para me manter, e quem sabe até abrir mão da bolsa esportiva, que é por evento, para dar oportunidade a atletas que estão começando a participar de eventos estaduais. Essa é a minha visão, né? Acredito que com a escola de praia da aula, eu ia receber essa contrapartida da prefeitura, ia ter como manter uma boa alimentação, comprar materiais, e participar de cada vez mais eventos, fora, enfim. Ok, Junta. Obrigado aí pela sua participação. Só lembrando, né, pessoal, que essa bolsa que o Junta falou, esse ano, para a participação dele, se eu não me engano, foi de 22%, né, Junta? Exatamente. A prefeitura ajudou ainda com 22% do valor que ele precisava para viajar, né? Mas é isso, Márcio. É mais um título que vem para Patos, é mais uma conquista que vem para a nossa capital do sertão. Parabenizar também a delegação paraibana, que voltou com a medalha de prata, né, a delegação paraibana, o Jônata, de forma individual, voltou com o ouro, né? E é muito bom isso, né, Junta? Você estava falando o quê? Eu queria dar uma ressalva aqui, a participação da Paraíba ficou em sétimo lugar, eu queria ressalvar o destaque para todos os atletas que fizeram um ótimo resultado lá, teve mais campeões, eu não vou lembrar de qual agora, quem conseguiu ser campeão, mas vários vice-campeões também, vários terceiros lugares, inclusive o colega de profissões de vocês, Pedro Canizio, conseguiu um belo resultado lá também, sempre queria ressalvar também que ele sempre está enaltecendo o Karate da Paraíba, depois que conheceu a arte e tornou-se praticante, então é isso, obrigado a todos os meus seguidores, a minha família, a todos os novos parceiros, e a TV Sol por estar dando essa oportunidade de divulgar o trabalho. A gente que fica feliz, Jonathan, também abraçar o nosso colega Pedro Canizio, repórter da TV Cabo Branco, campeão também lá no Rio de Janeiro, parabéns, parabéns a todos os desportistas, os karatekas da Paraíba, aí a exemplo do Jonathan, por estar aí levando o nome da Paraíba para mais longe, né Márcio? Aproveito, Jonathan, parabeniza ele por mim aí, e faz só uma pergunta para a gente encerrar a participação dele, tenho certeza que ele está um pouco cansado. Existiu excesso de bagagem na volta no retorno do Rio de Janeiro a Patos? Pois não, Márcio. Márcio, eu não ouvi sua pergunta, se eu puder repetir por gentileza, eu não entendi. Posso, sem problemas, é. Pergunta para o Jonathan, se na volta no retorno do Rio a Patos, após as competições, foi cobrado excesso de bagagem no voo para cá? Você está perguntando se na volta do Rio de Janeiro para cá, se você pagou excesso de bagagem, acredito que pelo peso aí dessas medalhas, né? Rapaz, foi bem engraçado esse meu trajeto, algumas pessoas, eu postei nas minhas redes sociais a forma que eu fui, todo o trajeto, Márcio, e eu precisei ir até Santa Cruz, inclusive queria agradecer também esses dois meus parceiros de seleção, que me acolheram lá em Santa Cruz, eu precisei viajar 250 quilômetros até Santa Cruz, aí guardei minha motinha lá, e fomos a Recife nós três, e sempre essa resenha, né? De levar banner para patrocinador, e não pode levar banner, e enfim, a bagagem, sempre essa resenha, essa resenha boa. E que bom que foi, o sobrepeso foi de medalhas, né? Graças a Deus que foi dessa forma. Ok, obrigado Jonathan, é isso, Márcio, medalha boa vindo aqui para Pato Soro, ouro e prata, a gente realmente fica muito feliz com todas essas conquistas, né Márcio? Parabéns para todos os desportistas aí, que estão mesmo nessa pandemia aí, trazendo essas alegrias aqui para o pessoal, para a população da nossa cidade. Márcio. É isso, Zé, obrigado pela participação, parabenizar mais uma vez Jonathan, atenção poderes privados, poderes públicos, atenção empresários, esse cara tem uma bagagem já com dez títulos nacionais, representando a bandeira patoense, a bandeira paraibana, então vamos ter um pouco mais de um olhar clínico para esse cara aí, que ele vai longe, enobrece e ergue essa nossa bandeira, parabéns mais uma vez, ao Karatê Paraibano, o sétimo melhor do Brasil.